Música Fizemos a arte em comemoração aos 68 anos do Aquário Municipal E foi um prazer ser convidado e presenteado e ao mesmo tempo ser presenteado por essa arte para o Aquário Música Achei bem bonita a pintura Música Havia uma foca, vi uns peixes, vi também uma tartaruga Música Eu acho que é muito importante principalmente para conscientizar todas as gerações do convívio com a natureza Da importância de preservar a natureza, que eu acho que o pessoal está perdendo muito isso hoje em dia E a gente passa isso para as crianças, para eles terem essa visão de não ficar jogando as coisas no chão Procurar jogar no lixo, separar o que é lixo orgânico, o que é lixo mesmo Música Merece muito mais do que é um parabéns, merece mil parabéns Música Merece o Aquário que está lutando, os funcionários são dedicados Desde o prefeito atual ele está ajudando bastante Como ele falou, vai entrar bombas novas Está reformando muitas coisas que é preciso, né E está andando, está bem, está caminhando bem o Aquário Está de parabéns o Aquário Música Música